Bom dia, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade à unidade 12. É aquela unidade onde nós estamos estudando sobre o many para fazer perguntas. Estamos também vendo o plural de algumas palavras. Estamos aprendendo a utilizar o there is para o singular e o there are para o plural. Na aula da semana passada, nós começamos vendo sobre como utilizar o many para fazer perguntas. Perguntas sobre quantidades. Então, a gente sempre utiliza o many para falar de coisas que nós podemos contar. E aí, nós vimos como é que a gente pode utilizar o many para começar a fazer essas perguntas. E vimos também como é que a gente faz para dar respostas. Aqui, nós vimos alguns exemplos onde a professora perguntou para os alunos, como por exemplo, quantas letras tem no alfabeto, quantos segundos tem em uma hora. E os alunos responderam, né? Utilizando o there are para falar no plural, já que são respostas que tinham no plural. Então, por exemplo, os minutos. A menina falou there are 60 seconds in a minute. Então, tem 60 segundos em um minuto, certo? E aí, nós vimos como é que a gente pode utilizar dessa forma. Na próxima página, a gente viu aqui, nós tínhamos essa tabela, né? A tabela das palavras. Tínhamos palavras no singular e vocês tinham que fazer essas palavras no plural. E também tínhamos algumas palavras no plural, onde vocês teriam que passar elas para o singular. Então, aqui, conforme as regras, né? Que eu expliquei para vocês na aula passada. Existem algumas regrinhas, como por exemplo, a grande maioria das palavras só recebe o S no final, né? Quando elas vão para o plural. Mas existem algumas regras. Então, nós vimos aqui que palavras terminadas em O, e antes desse O, se vinha uma consoante, nós acrescentamos ES. E também nas palavras que são terminadas com X, CH, SH e S, né? Então, são palavras onde a gente vai colocar o ES no final. Aqui nesse quadro, nós temos, por exemplo, a palavra box. A palavra, ela termina com X, então, no plural, essa palavra box, ela ficou boxes, né? Com ES no final. E aí, nós vimos também que as palavras que terminadas, que estão terminadas em Y, se a letra antes desse Y for uma vogal, nós vamos acrescentar apenas o S. Como, por exemplo, aí na palavra DEI, né? Então, aqui embaixo, nós temos essa palavrinha DEI, né? Ela termina com Y e antes desse Y vem a vogal A. Então, a gente só acrescenta o S e a palavra DEI, no plural, ela ficou DEIS, né? E as outras palavras que são, se for uma consoante, né? Se a palavra for terminada em um Y e antes desse Y vier uma consoante, como, por exemplo, aqui embaixo na palavra BABY, nós trocaremos, a gente vai tirar esse Y e vai acrescentar IES, então, ficou BABYS, né? Então, nós vimos essas regrinhas aqui, né? Que eu pedi até para vocês copiarem no caderno para não esquecer, para que vocês pudessem, com base nisso, continuar as outras questões. Então, a gente viu também aqui essas frases, né? A gente tem aqui a figura e a gente viu como é que a gente faz para colocar essas palavras no plural. Então, aqui, por exemplo, nós temos a frase de uma criança. There is one child, né? Então, a gente vê que só tem uma criança, então, na frase there is one child. E como é que essa palavra child ficou no plural? Então, a gente viu lá no outro quadro, naquela tabela, que a palavra child ficou children, no plural. E aí, vocês tiveram que completar essas outras palavras também, utilizando o plural. Aqui embaixo, vocês tiveram que encontrar também, né? Dez palavras no plural. Nós corrigimos, né? Na nossa videoconferência. E vocês tiveram que encontrar essas dez palavras no plural. Na aula de hoje, aqui na página 100, né? Vocês terão que ir utilizando esse many, né? O how many, para fazer perguntas. E utilizando o there is, para dar respostas no singular. E o there are, para dar respostas no plural. Então, aqui, nós temos algumas frases onde vocês terão que completar utilizando essas palavras, né? Então, na letra A, nós temos aí, how, e vocês vão completar com a palavra adequada, né? Para completar essa frase. Countries are there, North American. Então, vocês terão que completar com as palavras correspondentes. Então, aí na primeira frase, vai perguntar quantos países existem na América do Norte. E aí, vocês vão responder utilizando, né? O there is, se for para o singular. E o there are, se for para o plural. Então, aí vocês terão que completar, né? Essa frase da letra A. E vão completar também com outras palavrinhas, né? Então, terão palavrinhas como, por exemplo, vocês vão utilizar aí também o in, né? Para introduzir. Assim como vocês estão vendo aí nessas outras frases. Na letra B, nós temos many colors are in a rainbow. There are seven colors in a... E vão completar também. É só vocês prestarem atenção nas palavras que tem na pergunta, certo? E que está faltando na resposta. Aí, vocês vão ver onde é que vai se encaixar cada palavrinha. Assim como também na pergunta estão faltando algumas palavras, mas essas palavras estão na resposta, né? Essa resposta aí abaixo. Então, aí vocês vão vendo onde é que as palavras vão se encaixar e vão completando. Na letra C, nós temos how many are there in a... E vão completar também. There are moms in a year. Certo? Então, vocês vão completar. Na letra D, many capitals there in a state. Is only one in a state, certo? Então, aqui vocês terão que utilizar esse many, né? O how many para fazer as perguntas. E nas respostas, vocês vão utilizar o there is, se for singular, e there are, se for no plural. Certo? E vão também pesquisar, escrever algumas outras palavrinhas que estarão aí precisando ser colocadas. Na quarta questão, vocês vão ter que reescrever essas frases, corrigindo os erros. Então, todas essas frases aqui têm algum errinho. Então, pode ser que a palavra esteja no plural, mas a frase... Mas na frase, nós temos aí, por exemplo, there are. Então, aí vocês terão que corrigir essas palavras, né? Corrigir essas frases e reescrever da forma correta. Por exemplo, na primeira frase da letra A, nós temos... How many pencils are there in your pencil case? Então, aí está perguntando quantos lápis tem no seu estojo. Então, aí, será que o plural... No plural, nós dizemos lápis, ou será que nós dizemos de uma outra forma? Então, vocês terão que reescrever essa frase, certo? Corrigindo esses erros e abaixo, na segunda linha, dando a resposta, certo? Lembrando sempre que o there is para o singular e o there are para o plural. Na letra B, how many days is there in a week? Na letra C, how many students there are in your class? Na letra D, there are 24 hours in a day. Na letra E, there is 31 days in October. E na letra F, there are four seasons in a week. Então, aí, vocês observem com cuidado e com calma quais são os erros que estão aí nas frases e façam as correções, tá certo? Na página 101, nosso para relembrar, vocês terão que observar nessa imagem e completar as lacunas nessas linhas com o plural das palavras que são sugeridas e depois das respostas. Então, aqui nós temos a figura, né? E junto da figura, abaixo, percebam que a gente tem algumas palavras que estão entre parênteses. Então, essas palavras que estão entre parênteses, vocês terão que completar com o plural delas. Elas estão no singular e vocês vão precisar completar com o plural dessas palavras. Na letra A, nós temos how many e a palavra que vai precisar ser passada para o plural é a palavra boy, are there in a picture. Então, aí, quer saber quantos meninos, quantos garotos tem na figura. Então, vocês vão contar quantos meninos tem e vão responder, né? Utilizando o there is ou o there are. E aí, as palavras que estão entre parênteses, vocês vão escrever o plural delas, certo? Na letra B, how many girls, a palavra que está entre parênteses, are there in the picture? Na letra C, how many men are there in the picture? Na letra D, how many stars are there in the picture? Na letra E, how many tent are there in the picture? E a letra F, how many flashlights are there in the picture, certo? Lembrando que as palavras que vocês não conhecem, não sabem o que significam, pode pesquisar no dicionário. Na página 102, na nossa última questão de hoje, nós temos aqui escreva perguntas e respostas de acordo com as imagens do quadro, siga o modelo. Então, aqui nós temos esse quadro, temos várias figuras no quadro e abaixo nós temos o modelo para ser seguido. Então, na letra A, nós temos aí a palavrinha birds, que são pássaros. E qual é a pergunta para essa palavra? How many birds are there? There are eleven birds. Então, desse mesmo jeito, vocês vão fazer todas essas outras, com todas essas outras frases, né? Com todas essas outras palavras. Erasers, balls, kites e na palavrinha dogs, já tem aí até a pergunta, né? How many dogs are there? Então, vocês só vão precisar contar quantos cachorros tem e responder, tá certo? Aqui abaixo, nós temos aquela nossa autoavaliação, né? Onde vocês terão que marcar uma dessas três opções, né? Sobre cada uma dessas unidades que nós estudamos até aqui. Da unidade 9 até aqui, a unidade 12, né? Na unidade 9, nós aprendemos a responder algumas questões, né? Sobre as pessoas. Aprendemos também sobre as nacionalidades. Então, aí vocês vão marcar um X no emoji que define como você se sentiu sobre esse assunto. Se você entendeu, ficou com dúvida ou não entendeu. Na unidade 10, nós aprendemos a responder, né? A perguntar e responder algumas questões referentes a preços, né? Então, aí também vocês vão marcar o emoji que mais vocês vão se identificar. Na unidade 11, nós aprendemos a expressar os nossos gostos e que não gostamos, né? Os nossos desgostos, por assim dizer. Então, aí a gente aprendeu a dizer se a gente gosta ou não gosta de alguma coisa, né? Utilizando o like e I don't like. E na unidade 12, nós aprendemos a perguntar e responder algumas questões também sobre quantidades. Tá certo? Então, por hoje nós encerramos por aqui, certo? Espero vocês na nossa próxima aula. Bye, bye!